Muito mais que música, eles investem no figurino, na coreografia. Estamos aqui falando das bandas e fanfarras que vieram de vários estados brasileiros para participar do campeonato que é nacional. Foi nesse fim de semana em Sorocaba. A banda de Tatuí contou com uma convidada famosa na busca pelo título. Os repórteres Cosmo Avelino e Renata Gonlobieski foram conferir esta festa. Música De onde vem? Da cadência da alma? Do movimento das mãos? Quem tem esse batuque na cabeça sabe bem qual é a inspiração. E não se engana não. A gente tem que tocar com o coração, a gente tem que sentir emoção para passar para o povo que está assistindo. Nos bastidores da final do campeonato nacional de bandas e fanfarras, o calmante desses músicos pode ser um chamego do namorado ou mesmo um pouquinho de reverência. As meninas de Goiânia imaginam uma passarela e desfilam seus modelitos brilhantes. Música Se a festa já está desse jeito, imagina só quando eles forem para a passarela oficial. Só que não contavam com uma visitante inesperada. Chuva! Muita chuva! Mas quem liga? Tem espetáculo mesmo assim? Ih, que espetáculo! Um show molhado, de inspiração. Não importa se o uniforme, se o instrumento, tomaram um banho. Foi uma chuva de otimismo. Músicos impassíveis. Música A postura, a concentração, são mesmo a prova d'água. A chuva só para o Pai do Céu, para abençoar a gente aí, sabe? Fica ainda o mais bonito que mostra a persistência. Agarra dele as forças de vontade de todos que estão aí hoje, não só da gente. Sai com a alma molhada. Lavada. Cores, sons, movimentos. Música Cada banda tem sua cara. Nos detalhes, elas se diferenciam. Essa do Rio de Janeiro se inspirou na cultura da Escócia. Podemos, com isso, mostrar para as crianças uma outra cultura, uma arte diferente. De todas as bandas, a de Tatuí entra na passarela mais iluminada. É a madrinha que brilha na televisão. Vera Holtz, a filha mais famosa da cidade. Palcos e novelas não a deixam tão ansiosa quanto essa experiência. Música O palco a gente se aventurou, né? Novela a gente se aventura, mas é uma grande proteção em torno da gente, né? Agora, você competir, né? Aqui perto, né? De um público, né? Super camoroso até o público aqui. E esse lugar lindo, Sorocaba, eu adorei. Adorei o estado de São Bento. Não conhecia como é que pode estar atuindo com esse estado de São Bento. Música 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 Música